Estamos ao vivo, Aroldinho! Se ele estivesse aqui embaixo comigo, ele falaria ao vivaço! Categoria Sub-11, agora quem vai jogar é a equipe do Nobilis, o técnico Vagnão contra a equipe do Bifocal, o técnico Júlio. Bora lá, dá a saída! A equipe do Bifocal faz o lançamento, afasta a zaga do Nobilis. Pessoal, vocês que estão acompanhando aí com a gente, aproveita, manda pra mincial de vídeo tão legais, hein? Não esquece, beleza? Já tô perguntando aqui desde o comecinho, vocês irem me avisando. Bora lá, tenta o lançamento, camisa número 13, Murilo cita. A bola volta, tenta tirar a zaga do Nobilis. Na verdade, quem tentou tirar foi a zaga do Bifocal, o Nobilis é quem tá atacando. Luíde, vai pra jogada, tenta limpar todo mundo, põe na velocidade, o Coxinha chega junto, depois vai ali o camisa número 10. Ele que é o Gustavo, ganha o tiro de meta aí pra equipe do Bifocal. Já toca curto ali com o Coxinha. Coxinha faz o lançamento, a bola vem pro meio, o Luíde dá um tapa nela. A bola voltou. Consegue dominar ali o Coelho, que é o Lucas, é o Rabbit. Faz o passe mais atrás. Faz o chute, a bola vem forte, bate no Coxinha, volta no Luíde, o Luíde bateu. De novo. A bola sobra novamente, vem a equipe do Nobilis pressionando. A bola vem pro ataque, briga por ela. A bola volta no Coxinha, é falta pro Bifocal. Comecinho aí. De primeiro tempo, 0x0, o Coxinha faz o lançamento lá no Vinícius, ele consegue dominar, tenta dar um tapa na bola. A bola voltou ali no João. João gira, faz o chute, a bola vai direto pra fora. Lateral pra equipe do Bifocal. E dá uma esfriada aqui no Aramaçã, hein. O Enzo aí vai fazer a cobrança. Ele cobra muito forte o lateral. Mandou lá perto da área. Fica na disputa, a zaga do Nobilis tentando tirar. Bola volta no meio com camisa número 11 aí, que é o Guilherme. Ele faz o passe. Tentou o lançamento, belo passe do Lucão. Vem pra jogada. Lá vai o Rabbit, tentou passar, chega tirando. Bela tirada, mas a bola não saiu. Rabbit rola mais atrás, bateu forte, tem o desvio. A bola vai direto pra fora. Quem desviu essa bola foi o Guilherme. E quem deu o chute ali foi a camisa número 13, o Murilo Citta. Olha, o Rabbit saiu aí na cara do gol, tentou fazer o chute. E o zagueirão conseguiu atrapalhar ali na hora de fazer a jogada. Boa, 0x0 no placar. Vem de novo o Nobilis pressionando. Mandou a bola lá no Coelho. Coelho consegue, vai bater na diagonal. Defendeu muito bem o goleiro Matheus. A bola volta. Vem de novo o Coelho. Tenta a jogada. Chega firme a marcação ali do Luca. É lateral pra equipe do Nobilis novamente. Vai cobrar o Murilo. Faz a cobrança no Lucão. Ele devolve. Fica ali em disputa. Mais um lateral aí pro Nobilis. Faz a cobrança. Coelho. Tenta o passe. A bola sobra pra equipe do Bifocal. Fica num bate e rebate. Disputou ali. Vem o camisa 17. Ele que é o Murilo. Tenta a jogada. A bola volta. Vem pro meio. A equipe do Bifocal tenta sair. Mas não tem jeito. O Nobilis pressiona demais. A bola fica aqui com o Matheus. Matheus domina. Dá um passe mais ao lado com o Murilo. Vai trabalhando. Faz o lançamento. Tem o desvio. A bola acaba saindo. É lateral pra equipe do Bifocal. O Enzo vai pra cobrança. O Enzo cobra forte. Manda lá no Vinícius. Vinícius domina. Mas o Lucão toma bem a bola dele. Faz o passe lá do outro lado. No Murilo. Murilo tentou a jogada. A bola foi forte demais. E é só lateral pro Bifocal. E a Carla Carvalho falou. Boa coxinha. Valeu Carla. Carla. Já aproveita que você tá assistindo a transmissão. Fala pra mim. Áudio e vídeo aí tão legais. Manda um feedback pra gente. Vem pra jogada. Rabbit. Faz o passe. Tenta o lance. Vem o Colégio Nobilis. A bola vem. Vai levando. Consegue invadir. O Enzo tira. E completa ali a zaga. Só que ainda sobrou no camisa número oito ali o Rafael Gíngaro. Ele vem pra jogada. Faz o toque no Luíde. Luíde faz um cruzamento. A bola vai pra fora. É tiro de meta Bifocal. Tomara, né? Não, acho que dez não. Porque já foi um que a gente não fez. Lá vai o lançamento. O Enzo tenta tocar na bola. Voltou. Olha, você quase que manda em cima do Guilherme. Mas a bola foi lá no Coelho. Coxinha chega antes. A bola vem no Luca. Tenta atirar. Fica a disputa no meio de campo. Nobilis pressionando aí. Bifocal. Quer abrir o placar. Tenta o chute. E a bola vai direto pra fora. Só tiro de meta. Faz o lançamento. A bola acaba passando. Luca. Faz o toque. Rabbit. Tenta chegar na bola. Vai pro lance. Chega rasgando a zaga. Vem de novo o Bifocal tentando sair. Camisa número cinco ali do Bifocal também chama a Luca. Murilo. Faz a cobrança. A bola vem no Luca. Protege. Tira de novo a zaga. Tenta sair ali com o Vinícius. Vinícius pressiona. É mais um lateral pro Nobilis. Fez a cobrança no Gui. Aí o árbitro tá apontando. Inverteu o lateral. O lateral agora é do Bifocal. Deixou ali pro Enzo. O Enzo ele cobra a lateral dos dois lados do campo. Olha lá. Olha a força aquele mano. A bola foi ali na zaga. Conseguiu despachar. Veio pro meio. Fez o domínio ali. O Murilo. Ele faz o passe. No Coelho. O Coelho corre atrás da bola. Vai tentar evitar a saída. Junto dele ali tava o Henrique. Olha o cruzamento. O Enzo tira. A bola volta. O Murilo de novo na disputa. Ele e o camisa número 5. Ali o Luca. A bola volta. No Coelho. Ele faz o cruzamento pra trás. Guilherme tenta dominar. Ainda fica com a bola. Tentou devolver. Coelho vai pra jogada. Ganha o escanteio aí pra equipe do Nobilis. Jogados aí um pouquinho mais de 5 minutos desse primeiro tempo. 0 a 0 no placar. Quem sabe agora. Vai a equipe do Nobilis. Faz o cruzamento. A bola passa por todo mundo. Bate. Voltou nele. Ajeita ali o Coelho. Faz o cruzamento. Tem o desvio. E ela vai direto pra Farendo. E a tranquilidade desse goleiro aqui. No meio de campo. Ajeitando. Cata demais também esse moleque. Lá vem a bola. Tentou fazer o lançamento. Só que não tem ninguém no ataque do bifocal. Aí tentou dar o passe ali. Acabou errando. Vinícius faz a cobrança. A bola vai direto pra zaga. Conseguiu recuperar. Vem de novo o Nobilis. Luíde. Tenta o toque no meio. Chega rasgando. A bola vai lá na frente. Pode ser perigosa a jogada. Consegue dominar aí o ataque. Do bifocal. Camisa número 9, Luquinhas. Tenta vir pro lance. Chega tirando a zaga. A bola vai voltar aqui no pé do Enzo. Enzo domina. Vira o jogo lá do outro lado. Só que tá correndo atrás dela ali o Murilo. Murilo domina. Toca no Lucão. O Luca tentou ali a jogada. A bola voltou nele. Lá vai o Luca. Tenta o passe. Coxinha corta. A bola volta. É da equipe do Nobilis. Fez o cruzamento. O Guilherme tenta o desvio. Acaba ficando lá no goleirão. Matheus. Matheus faz o lançamento. Luíde domina. Toca mais à frente com o Gui. Vêm os dois na jogada. Gui consegue levar a melhor. Evita a saída da bola. Vem bem a marcação pra cima dele. Fica no bate e rebate. O Guilherme afasta ali. Camisa número 5 do bifocal Luca. Mandou lá no Vinícius. Ele é bom. Ele é rápido. Vai levando a bola. Pode ser agora. Tentou um cruzamento. Mas não tinha ninguém. Só que foi falta em cima dele. E é falta perigosa aí pra equipe do bifocal. E aí? Tá tranquilo lá? Agora sossegou. Falta perigosa pra equipe do bifocal. Quem tá ali pra fazer a cobrança é o camisa número 10. Ele que é o Gustavo. Sim. Júlio quase infartando aqui. Júlio que nunca bateu uma falta na vida. Tá querendo explicar como que o atleta dele tem que bater a falta. Vai lá vai. Gustavo. Vai fazer a cobrança. Gança. Gol. Gustavo. Olha lá. Meteu a dancinha. Ele e o Coxinha. 1 a 0 bifocal. A jogada do Vinícius acabou rendendo a falta. Que acabou rendendo esse gol. Mas o Nobili estava melhor na partida. Vamos ver como vai se portar agora a equipe. Vem trazendo. O Rabbit faz o passe mais atrás. Tem o cruzamento na área. Afasta. Quem cruzou aí foi o Rafael Gíngaro. Agora ele deu mais um toque. Com camisa 17, o Murilo. Ele corta. Procura alguém. O Luíde bateu. A bola vai no cantinho. Gol. Luíde. Bate a bola. Bem no cantinho. Tentou pular nela o goleirão. Matheus ainda chegou a tocar na bola. É, tomou um banho de água fria aí o bifocal, hein? Conseguiu achar um gol e na sequência o Nobili já empatar. Lateral para o bifocal. Enzo faz a cobrança. A bola está ali com o Vinícius. Ele vira bem o jogo. Pode ser agora o segundo gol. Tenta o chute. O camisa 16 ali. O Lipe. Só que a bola vai fraquinha. O Calma faz a defesa tranquilo. Foi travado, né? Na hora do chute. A bola vem ali no... Olha. A gente já já vai colocar o VAR aqui na Aramaçã e você vai ver. Aí sim, hein? Apesar que você... O VAR não, mas ó... Gente, peraí. Deixa eu só ver esse lance aqui. Luquinhas corre. Ele contra o Luíde. Ele é rápido. Mas conseguiu tirar aqui o camisa número 6, o Vitor. A bola acabou correndo demais. Lateral para o bifocal. Então, mas a minha vontade é fazer igual eu já fiz já. Que é colocar duas golpros na linha da área, assim, ó. Aí o que acontece? Quando saem os gols, eu consigo em dois ângulos. Olha o cruzamento. Belo cruzamento do Luquinhas e a defesa do Cauã. Uma ação de justiça tão construtiva é você colocar o Antônio Serrano para cuidar do barco. Pode ser. Ô, é... Cauã é da seleção, goleiro? Monstro. Monstro. Olha o lançamento. Afasta a zaga. Gustavo conseguiu afastar muito bem. Eu saí do clube ano passado falando exatamente a mesma coisa, cara. Pessoal que está acompanhando a transmissão, me avisa aí, pô, se o áudio e o vídeo estão legais. Escuta aí, vê se o áudio e o vídeo está bom, ó. É, mas não pode botar muito ósseo, senão dá retorno. Ô, Rafa! Faz esse primeiro bolão que a gente vai ajudar aqui, né, Guilherme? Vai dar uma reversão aí no lateral. Lateral muda para o bifocal. Enzo. Enzo faz a cobrança. A bola vem forte, desvia o Luquinhas. Vamos, vamos, vamos! Luíde. Faz ali a cobrança, ó. Acaba pegando na mão do jogador do Nobles. Coxinha faz um belo lançamento. Se a bola passar, o Vinícius sair a cara a cara com o goleiro. A bola veio. Disputa ali. Tenta chegar nessa bola. Vinícius. A bola ainda sobra para a equipe do Nobles com o Rafael Díngaro. Díngaro faz o lançamento. Pode ser agora. Coelho corre atrás dela. Consegue alcançar. Faz o cruzamento mais atrás. Vai fazer. Os dois se atrapalham. Era só fazer o gol. Os dois jogadores do Nobles acabaram indo para a bola. E quem ficou com ela foi o Matheus aí, goleiro do bifocal. Faz a cobrança. A bola vem ali com o Murilo. Murilo tentou ali para a jogada. A coxinha só protegeu. É lateral para o bifocal. Vem o lance. Bela jogada. Vinícius só protege. Lateral do bifocal. Enzo. Fez o lançamento. A bola sobra com o Vinícius. Lá vem o bifocal. Vinícius na jogada. Já bateu. Ela acabou indo direto para fora. Vinícius ali fica se lamentando. Sai tocando lá o Cauã. Vem a equipe do Nobles. Lançamento. Rafael fez o passe no meio. A bola acabou correndo demais. Acabou saindo. Faz a cobrança o Enzo. A bola vem forte. Vinícius tenta dominar. Acaba passando. A zaga atira. Rafael faz o lançamento. Coxinha corta. Vem para o lance. Bela jogada do Coxinha. É pressionado. Consegue roubar. Lá vem o lançamento. Vem o corte mais uma vez da zaga do bifocal. Quem cortou ali foi o camiseta número 7. Apesar que são dois camisas número 7. Mas espera aí. Vamos ver agora. Coelho invadiu a área. Pode fazer. Bateu. Defendeu o goleiro. Goleiro Matheus aí. Faz uma bela defesa. Olha o 7 que está em campo. Na verdade os dois 7 estão em campo. Tanto o Daniel. Que é o de chuteira verde. Quanto o 7 Leonardo. Que é o de chuteira vermelha. Lá vai cruzamento. Pode ser agora? Não. Pode ser agora não. Porque a bola foi direto para fora. Tiro de meta aí para a equipe do bifocal. Já cobra rápido. A bola vem para o meio de campo. Vinícius nela. Tem a marcação ali do camiseta número 9. O Henrique. Vinícius gira. Tenta o lançamento no Luquinhas. A bola pega na marcação e vai para a lateral. É lateral bifocal. Já vai. O Enzo corre lá para cobrar lá na frente. Deixa a bola com ele. Faz a cobrança. Afasta a zaga do Nobilis. E depois afastou a zaga do bifocal. Muito forte. Caiu lá com o Cauã. Cauã faz o lançamento. A bola vem no meio. Tenta dominar. O Coelho pressiona. Consegue tocar nela. A bola sobra no Guilherme. Guilherme faz o drible. Tenta o passe. Coxinha chega rasgando. A bola voltou no Henrique. É lateral para a equipe do Nobilis. Um dos jogadores aí do Nobilis parece ser o Luíde. Está saindo aqui reclamando de dores na perna. Já foi substituído. Enquanto o fisioterapeuta foi lá fazer o atendimento. Murilo. Faz a cobrança no lateral. O Herbert vem. Consegue roubar. Pode ser agora. Lá vai o Coelho na bola. Bateu. Defendeu. Defendeu Mateus. Que bela defesa do goleiro do Bifocal, hein? Salvando aí a equipe do Nobilis. E o Coelho tinha que ter tocado essa bola. Dois jogadores livres ali. Mas preferiu chutar. E o goleirão fez uma excelente defesa. Perigo ainda não acabou. É escanteio para o Nobilis. Faz o cruzamento. A bola vem fechada. Tirou. É mais um escanteio. Só que agora lá do outro lado. Mais um escanteio aí para a equipe do Nobilis. Põe essa bola. Consegue o desvio. Afasta o Enzo. Vem para o meio. Vamos ver quem chega. Luquinhas vai atrás dela. Sobe. Cabeceia. Deu ali no Vinícius. Vinícius vem para o lance. Consegue levar. Se lançar lá no Luquinhas, ele estava sozinho. Aí na hora da disputa acabou perdendo. Vai o lançamento. Afasta o Enzo. Aí ela acaba pingando lá de fora do campo. É lateral para a equipe do Nobilis. Já estamos aí com... Quase 20 minutos jogados. Vai acabar esse primeiro tempo, hein? Lateral quem vai cobrar é o Murilo. Faz a cobrança. O Enzo cabeceia. Bola volta no Vinícius. Ele dá um toque na frente sem deixar a bola cair. O Matheus aí desvia para a lateral. Já vem rápido ali o Enzo para fazer a cobrança. Tem que ir todo mundo para a área. Aproveitar que não tem impedimento. Enzo manda essa bola forte. Desviou. Tenta o chute. A bola ainda sobra com o Vinícius. Ele vai para o lance. Invadiu. Tentou pelo menos ganhar um escanteio. Mas o Cauã sai bem ali na bola. Aí ele já sai jogando curto. Vem a equipe do Nobilis. Fez o lançamento. Coxinha, cabeceia. A bola voltou. João tentou ali a jogada. A bola acabou batendo nele e vindo para a lateral. Mais um lateral que o Enzo vai cobrar. Ele manda lá no Vini. A bola acaba pegando ali no jogador do Nobilis. Vem para o meio. Faz o domínio o Luca. Vai trazendo. Vem para a jogada. Um bate e rebate. Sobra com o Colégio Nobilis. Vem a jogada. Luca. Aí ergue o braço. É fim de primeiro tempo. Por enquanto, a equipe do Nobilis do Bifocal empatam em 1x1. E a gente volta já já para o segundo tempo. Colégio Nobilis, com seus 27 anos, atua nas áreas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Possui um ambiente familiar e sala com número de alunos reduzidos. Utilize o sistema tradicional de ensino. A melhor relação custo-benefício. Faça uma visita. Colégio Nobilis. A nobi arte de ensinar. ABC Shoppe. Shoppe claro, escuro e artesanal. Faz delivery para festa, evento, bar, restaurante ou na sua casa. Liga no número 940801966 e peça o Shoppe Eschebe, que está na promoção por R$ 8,40. Furtado Imóveis. Venda, compra, locação e administração do seu imóvel. Com a melhor taxa do mercado, é só lá na Furtado. Cadastra seu imóvel em furtadoimóveis.com.br. A2 Acessórios Automotivos. Tudo o que você precisa para equipar seu veículo com qualidade, preço justo e bom atendimento é na A2 Acessórios. Entra no site www.a2acessorios.net e aproveita a promoção. Película Antivandalismo, R$ 499. E se falar que viu no Doideira, ganha mais 5% de desconto. Simar Eletrônica. Concertos de eletrônicos em geral. Rua Coronel Fernando Prestes 231, no centro de Santo André. TV Fuji. Uma autorizada LG. Rua Coronel Abílio Soares 260, no centro de Santo André. HBR Turbinas. É referência no mercado e preza pela qualidade impecável nos serviços e no atendimento ao cliente. Trabalha com o sistema base de troca, remanufaturando todos os modelos, oferecendo apoio técnico e mão de obra especializada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto